Estamos no município de Jatobá, aqui do estado do Maranhão, mais precisamente na sede da Câmara Municipal, no plenário da Casa, o Poder Legislativo. Ao nosso lado está o presidente da atual mesa de leitura, que é o vereador Luz Ivan. Luz Ivan, vamos registrar a presença dos demais vereadores que estão aqui nesse instante. Queria que você nominasse um por outro. Temos aqui o nosso amigo vereador Francisco Salto da Silva, vereador Romilio de Oliveira, vereador Sebastião Barros e os demais vereadores que estão aqui já saíram. Muito bem. Então, já registrada a presença dos vereadores que estão aqui, vamos iniciar essa entrevista falando sobre o programa de trabalho elaborado pela atual mesa de leitura. Nós estamos presenciando aqui o zelo com que é tratado a casa, pela mesa e pelos demais membros da casa, incluindo também os servidores, mas sempre se tem vontade de fazer mais. Existe essa vontade, presidente, na aquisição de equipamentos, de utensílios, na melhoria da área física do prédio, enfim. Existe esse pensamento da atual mesa? Existe, sim, existe. Existe um sonho aqui dos vereadores, como a Câmara de Vereadores é um poder dependente, independente, aliás, a gente tinha um sonho de mudar esse prédio, tirar ele daqui e fazer um prédio com mais... Uma sede nova. Uma sede nova, com mais conforto. E todos os vereadores aqui já são a favor, a gente já debateu isso aqui várias vezes na casa, e inclusive foi um pedido, a gente já fez pedido até para o governo, o governador Carlos Brandão, a gente está tentando conseguir esse prédio novo para Jatobá. Muito bem, então vamos reforçar aqui esse pedido, pedir a assessoria de imprensa do governador Carlos Brandão para que leve esta entrevista ao governador através do sistema de raio-escuta do Palácio do Vigo. Presidente Luz Ivan, com relação ao prefeito constitucional, o prefeito Roberto, de forma totalmente imparcial, independente de bancada, que você seja da oposição ou da situação, qual a sua avaliação do atual gestor? A avaliação hoje do nosso prefeito é boa, a avaliação boa, e queria até enfatizar aqui que nove vereadores aqui da casa, tem três vereadores da oposição, os sete, os seis são vereadores da base, e quando acontece esse fato em uma cidade tão pequena aqui, essa já é uma qualidade, já é uma importância grande para o município. É uma oposição para mostrar, inclusive, e não para dizer que está tudo errado, é uma oposição responsável. Mas, Luz Ivan, eu sempre pergunto nas nossas entrevistas sobre o corregimento interno da casa e a lei orgânica do município, que periodicamente precisam serem revistas, precisam serem atualizadas. Existe esse estudo, esse levantamento também aqui? Sim, sim, sim existe. Inclusive, a gente está aqui com, hoje, está aqui para ser votada a lei orçamentária do município. A LOA? A LOA, hoje não foi votada porque faltou alguns vereadores. Mas tem esse objetivo de a gente estar atualizando todas as leis do município. Muito bem. Vamos rejeitar a presença de mais um vereador que acabou de chegar na casa, que é o vereador Jonathan Lima. Jonathan Lima, Jonathan Lima Rodrigues, e foi quem primeiro nos recebeu aqui na casa, quando ele era lá. Luz Ivan, aproveitando aí no Portal Imprensa, você falou aí sobre o pedido do governador para ajudar, para colaborar com a construção da nova sede. Mas, claro, que existem muitas outras necessidades. Aproveitando ainda que o Portal Imprensa, que pedido você faria, além dessa reivindicação da mudança do prédio da casa, para o governador do Carlos Brandão, para ele atender uma necessidade maior no âmbito do município de Jatová. Hoje, a maior necessidade hoje do nosso município, principalmente na zona rural, é asfalto nos municípios. Lembrado. Asfalto nos municípios. Porque hoje, nosso município, hoje, nós não temos nenhum interior hoje, tem vários interiores, vários, é grande o município. É grande. Mas nós não temos nenhum interior hoje asfaltado. Muito bem. A extensão territorial do município de Jatová é imensa. E ainda, Luz Ivan, em seu nome, em nome de todos os seus pares, dos servidores da casa, a sua mensagem para essa população maravilhosa, que esse povo de Jatová, uma população gloriosa, guerreira e hospitaleira. Então, uma mensagem para um futuro ainda melhor para esse povo. Rapaz, é que todos nós esperamos, né? Dias melhores. A gente passou por vários problemas aí nos anos passados. Mas o que nós esperamos é que venha coisas boas, principalmente da parte do governo, para melhorar a infraestrutura do nosso município. E saúde, educação, que a educação do nosso município hoje não está tão maravilhosa. E é um sonho de todo mundo, de todos nós, né? E somente nós que somos políticos, a gente sonha com isso. Ter uma qualidade na saúde, mais vigor, mais qualidade mesmo, na palavra certa.